Meus amigos, o Ed Boon veio a público aí recentemente e confirmou que nós teremos sim novidades de Mortal Kombat nesse final de semana e já deu a dica pra gente do que que vai aparecer, cara, em trailer aí e tudo mais que eles devem revelar no domingo pra gente, tá? Eu vou trazer essas informações tudo aqui direitinho pra vocês. E vocês se lembram, né, de um vídeo que nós fizemos no início da semana aqui também, falando sobre o Quan Chi e falando sobre um trailer oculto lá no canal oficial do Mortal Kombat, certo? Pois é, cara, tá tudo ligado aí, eu vou mostrar pra vocês todas as informações. Saudações, Elis, sou Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat nesse canal delicioso. Se você curte a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né, cara? Deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não fazer a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, estão ligados aí no esquema e acessem o nosso site, que é o mailour.net, onde vocês encontram lá notícias de games, críticas de filmes, análise de jogos, vale muito a pena, acessem aqui embaixo no comentário fixado e conheçam o nosso trabalho por lá também, beleza, pessoal? Dê esse apoio pra gente aí, hein? Então, vamos lá, minha gente, sem mais delongas, deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder ver estas informações. Começando pela aparição do nosso querido Ed Boom, pela vinda dele aqui, na verdade, no Brasil, na Comic Con Experience. A CCXP, que acontece todo ano aqui no Brasil e tudo mais, recentemente foi confirmado que ele estará presente aqui no evento. Ele vai participar de um palco lá, como vocês podem ver aqui, ó, que é o palco Thunder, no domingo, dia 3 do 12, pra poder justamente falar sobre Mortal Kombat 1 e tudo, um pouco mais sobre o projeto aí, de repente falar sobre o futuro, algumas coisas assim que o pessoal espera que eles tragam para o game, assim como, obviamente, novidades de personagens, né, meus amigos? E até eles dizem aqui, ó, no CCXP oficial, Mortal Kombat 1 chegou para mais um capítulo dessa jornada épica e teremos Ed Boom, co-criador do jogo, em um painel no palco Thunder, para falar sobre o novo lançamento da franquia, dia 3 do 12, às 16 horas, prontos para mais Kombat, eles colocam aqui? Beleza, tivemos isso daqui de informação, de anúncio e tudo mais, até então, tudo bem, mas, mas, há pouquíssimo tempo, cara, tem poucos minutos de que eu tô gravando esse vídeo aqui, o Ed Boom vem e me lasca essa aqui no Twitter dele, meus amigos, ó, deixa eu trocar aqui a telinha, mandou isso daqui pra nós, ó, simplesmente, CCXP no Brasil deve ser divertido, vai ser divertido, né? E aí, ó, ele botou simplesmente esse teaserzinho aqui, ó, Pera, volta É isso, meus amigos, o Shenzung fala pro Quan Chi, eu tinha esperanças que a nossa aliança fosse mais mortal, por assim dizer, né, mano, é muito da hora a frase, e a risada do Quan Chi já disse tudo aqui também, Isso daqui, cara, é mais do que uma confirmação de que nós teremos trailer do Quan Chi nesse fim de semana, aqui no Brasil, na Comic Con Experience, então, o vídeo que nós fizemos lá, falando sobre o Quan Chi e o trailer oculto, era isso mesmo, cara, eu não sei se vai ser um trailer completo, se vai ser um teaser, alguma coisa do gênero, mas sim, nós teremos trailer do nosso querido Quan Chi aparecendo aí, como parte das novidades que o Ed Boom vai trazer ali relacionado a esse palco Thunder, então vai ser muito, muito da hora, e é óbvio que nós estaremos aqui pra poder cobrir todas essas novidades, e aí eu fico ainda pensando, cara, eles devem trazer também, além do nosso querido Quan Chi aqui, né, aproveitar pra poder mostrar mais um Camel Fighter, porque, vocês lembram, no trailer lá do Omni-Man, quando eles trouxeram pra nós, onde eles mostraram tanto o Omni-Man quanto o Tremor acompanhando ele ali, então, eu acho que eles vão aproveitar o embalo aí, pra poder mostrar mais um Camel Fighter pra gente, e nós temos mais um videozinho pra poder lançar aí pra vocês nos próximos dias, provavelmente entre sexta e sábado, falando sobre o próximo Camel Fighter, e alguns rumores bem interessantes acerca dele, Então, fiquem ligados aqui no canal, meus amigos, eu gravei esse vídeo aqui bem rápido, realmente, só pra poder trazer essa informação pra vocês aqui, que o Ed Boom postou de supetão lá no Twitter dele, cara, foi realmente muito supetão, assim, do nada, eu não imaginava que o próprio Ed Boom fosse revelar isso aqui pra gente tão logo, de repente seria uma surpresa ainda um domingo, não sei, mas o cara resolveu trazer isso pra gente, e nós estaremos de olho, obviamente, né, meus amigos? Então, deixa aqui embaixo agora nos comentários, o que vocês acharam dessa revelação do Ed Boom aqui, e se vocês estão ansiosos pra ver o trailer do nosso querido Quan Chi, esperamos que o moveset do personagem seja diferente do que eles mostraram pra gente no modo história, falamos sobre isso no vídeo lá do Quan Chi, pois o moveset dele tava muito similar a um personagem do Mortal Kombat 11, eu não lembro exatamente quem, eu não lembro exatamente quem, mas a gente fala sobre isso na nossa live de história que nós fizemos aqui, esperamos que eles tenham realmente dado uma repaginada bruta no personagem aí, né? Bora aguardar, pessoal, quero saber as expectativas de vocês, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrevam no canal e ativam o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, meus amigos, até mais e fuemos, galera! Tchau, 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 tchau! E aí Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!